Longe, tão longe de ti Aqui sozinho lamento Porque tu foges assim Como fumaça ao vento Longe assim de você Como é penoso estar Sou como areia perdida Como a praia sem o mar Dessas lembranças que tenho São retratos de matiz Quando vivia contente Jogando-me bem feliz Mais um capítulo que pinta No livro da existência No calendário do amor Dessas lembranças que tenho São retratos de matiz Quando eu vivia contente Jogando-me bem feliz Mais um capítulo que pinta No livro da existência No calendário do amor Dessas lembranças que tenho Dessas lembranças que tenho Dessas lembranças que tenho